E aí, Wilson? 21 É? Ó É um top muito campeante Um top muito campeante com o jogo de hoje É Olha, eu digo o seguinte Minha opinião aqui, ó Vai ser difícil, mas vai ser 2x0 2x0 Ó, senhorinho, onde você tá, senhorinho? Você quer vir aqui e te encontrar, cara? E quando? E aí, galera, é isso aí, ó Por enquanto, né Vai lutar, vai ter mais gente hoje aí Mas eu já continuo, né Para, gente, tudo é certo, hein Não dá, velho Show, hein Vem do estádio Ah, aqui, ó Não tem palavras, né É A bota da frente, tá Não tira da frente da câmera, Pedrinho Não Vamo lá Ó a vitória do Greco Tem vaca nas mensagens lá que vai entrar cada vez